Eu estou aqui Deus está contigo Vale a pena esperar Não deixe a tua cruz Confia em Jesus Ele tem poder Chegou a tua hora Meu irmão Receba a vitória Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Você vai perceber Você tem unção Você é invencível Lute agora meu irmão Mostre para todos Quem é o teu Deus Ele te sustenta Ele te sustenta Faz tudo por você O vento Ele faz Mudar de direção Celebre a vitória Como campeão Como campeão Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Se você pede Ele responde Ele faz da ordem A decisão Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Descanse em Deus Que a tua vitória Está em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Amém.